E noite de segunda na nossa série B pessoal, eu sei que o torcedor do esporte deve estar muito apreensivo, com certeza Passa na cabeça do torcedor do leão aí 2023, aquela queda de rendimento, com certeza Isso porque o time do esporte chega a segunda derrota consecutiva e vem tendo aí alucinações com fantasmas É meus amigos, os dois jogos que o time do esporte fez contra o time do Operário, que por sinal uma baita equipe, vem fazendo a grande série B O time do esporte acabou sendo derrotado, perdeu de virada ainda os dois jogos, tanto na Ilha do Retiro e também lá no GK agora, nessa segunda-feira E que jogo, né? Primeiro vale a gente contextualizar que o time do esporte chegou para esse jogo lá em Ponta Grossa De certa forma, com uma certa pressão, consciente de que a gordura foi queimada, ou melhor, poderia ser queimada, caso fosse derrotado Até porque se caso vencesse, manteria ali a distância de 5 pontos, faltando 3 jogos, meus amigos Muito difícil do Ceará, que é o quinto colocado, tirar essa diferença Mas havia sim um sentimento de apreensão Tanto que nós que seguimos e acompanhamos a galera do esporte, sentimos isso Eu vi, por exemplo, um dos influencers principais lá, que fala muito do esporte, Luiz Heitor Falando muito que precisava vencer Por quê? Porque o Ceará venceu o Havaí E aí o Ceará foi a 57 pontos Sem falar ali um pouquinho mais atrás que o Goiás também venceu Mas nem vale a gente destacar nesse vídeo Mas o Ceará encostou ali, de certa forma, no G4 Ficando ali a 2 pontos do Mirasol e 2 pontos do Ceará Mas o discurso ainda era o seguinte O Ceará venceu, mas nem o esporte entrou em campo E nem o time do Mirasol entrou em campo Só que, nessa segunda-feira, o esporte entrou em campo em Ponta Grossa E nós avisávamos por aqui, quando ia falar sobre G4 O esporte vai até Ponta Grossa Pega o difícil adversário operar E dito e feito, né? Até o esporte sai à frente no placar com o Ortiz O cara meteu o gol Aí foi comemorar no alambrado Olha a cabeça de jogador às vezes E aí ele já estava com o cartão amarelo O que aconteceu? Juizão Segundo cartão amarelo Expulsão do jogador do esporte E aí o esporte, com um jogador a menos Teve que reestruturar aí, taticamente Mas acabou que, no segundo tempo A equipe do Rafael Guarnais Inclusive, baita treinador Acabou, no segundo tempo Construindo o resultado da virada Primeiro foi com Vinícius Diniz Com um golaço de fora da área Empatando o jogo Vinícius Diniz, aquele artilheiro dos gols nos últimos minutos Lá na Série C Contra o São Bernardo Foi responsável por subir o time do Operário E ele sempre vem fazendo aí os seus gols E agora marca aí esse gol de empate contra o esporte E já já nós vamos ver esses gols, tá pessoal? Fica comigo aí Nós vamos ver tanto os gols E também a expulsão do Ortiz E aí depois, o Bosquilha Bosquilha, aquele que passou pelo Inter, pelo São Paulo, se não me engano De fora da área também Marcou o gol da virada do Operário A torcida do Fantasma foi a loucura no GK Por quê? Porque essa vitória colocou o time com 53 pontos Acesso? Muito difícil Mas consolida o time aí Com uma baita competição feita nessa Série B O time do Operário mandou bem zaço Com o poderio financeiro abaixo de muitos Mas mostrando que tem sim uma gestão aí de médio e longo prazo Tanto que o Guanais, que é o treinador do time Tá entre os seletos times que ainda mantiveram os treinadores Ele está ali junto com o Eduardo Batista do Novo Horizontino Junto com o Mozart do Mirassol E também com o Fábio Carilli dos Santos Então vitória importante para o time do Operário Que venceu lá e venceu cá Venceu dentro e fora de casa o time do esporte De fato é um fantasma na vida do esporte O leão fica agoniado Quando vê esse fantasma aí Do outro lado Vamos então dar uma olhadinha na tabela Para a gente ver aqui como que ela está O time do esporte então manteve aí Os seus 59 pontos Qual é o primeiro passo? Qual é a cartilha do torcedor do esporte agora Na minha opinião? Precisa primeiro secar já o Mirassol Contra o Curitiba ainda na rodada 35 Né? Porque o Mirassol de certa forma Tá ali protegendo o esporte Para ninguém alcançar ele Mas, né? O Mirassol enfrenta o coxa Beleza E tudo tem a ver com o saldo de gols Né? O saldo de gols do Mirassol É 12 E o do esporte é 15 Mas já na próxima rodada O esporte tem que aumentar o secador É porque na rodada 36 O esporte joga contra a Chapecoense Na Ilha do Retiro Então é jogo que o esporte é favorito Mas não é jogo fácil, tá? Até porque o time da Chapecoense Precisa, né? Fugir ainda da zona do rebaixamento Tá ali com 40 pontos E o primeiro time da zona tem 38 Então não vai ser jogo fácil Então a primeira coisa É o esporte se preocupar Em fazer sua tarefa de casa Mas também secar Secar o Mirassol Contra o Havaí na ressacada Né? Precisa secar E secar também O time do Ceará Que vai até Ribeirão Preto Jogar contra o Botafogo E também vale dar aquela secada Logo aqui no Goiás Que vai até Maceió Porque senão a Gorinha também Queima essa gordura aí Que está diante do Goiás Porque o Goiás vem vencendo aí tudo Então é isso que o time do esporte Precisa fazer Isso que o torcedor do esporte Na minha opinião Deve fazer Tem que ficar ligado aí Nesses adversários E mais do que tudo Mais do que tudo Fazer também a sua parte Fazendo a sua parte Não tem como Só depende dele Por exemplo O time tem 59 pontos Caso vença As três partidas Consegue chegar a quantos? 68 pontos Com certeza Acesso garantido Ou então Pode colocar aí Para fazer o dever de casa Então o esporte Pega a Chapecoense Agora na Ilha do Retiro Então vence aí Depois vai até o Moisés Lucarelli Enfrentar a Ponte Preta Pode até ser derrotado Nesse jogo Depois dentro de casa Também fazer aí O seu dever de casa Aí chegaria a 65 pontos Que na minha opinião Pode sim Dar o acesso Para o time do Leão Essa é a missão aí Do time do esporte Nessa reta final de campeonato Vamos ver um pouquinho Então de como é Que foi esse jogo Esse jogo Emocionante De certa forma Que teve O time do esporte Saindo à frente Com Titi Ortiz Vamos ver aqui juntos Ó Passos Foi do Lucas Lima Ortiz Foi Fez o gol Aí ele sai Para comemorar A felicidade do homem Feliz 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 E aí eu vou mostrar O nosso aqui Da expulsão Para vocês Como pode Gente Nenhum companheiro Para ir lá E puxar esse homem Moço Não comemora não Que você já tem cartão Não teve Uma alma viva Uma alma viva Aí olha lá O juizão lá Ele não Por favor Pelo amor de Deus Olha lá Expulso E valeu né É o famoso Do céu Ao inferno Coitado Do Titi Ortiz Aí acaba Que desestrutura Tudo aquilo Que o treinador Pepa Tinha pensado Para o time Aí o Vinicius Diniz Igual eu falei Para vocês Ele foi lá E aprontou Essa aqui Rola para ele Ele Pega Mira no gol E pux O jeito Que ele gosta Esse não é o primeiro gol Que ele faz De fora da área Pelo contrário Ele gosta De arriscar De fora da área Faz seus golzinhos Foi responsável Pelo acesso Do time do operário Golaço Desse jeito Na chuva Contra o São Bernardo E agora Ele Mosquilha Olha o que ele aprontou Tentou Não deu certo Até no chute Mesmo Golaço Aos 36 minutos Do segundo tempo O responsável Pela vitória Do time Do operário Então o operário 2 Dentro de casa E o time Do esporte 1 Vale lembrar Que foi de virada Que de virada É mais emocionante Então Baita resultado Para o time do operário Já para o time Do esporte Queimou tudo Que tinha de gordura Não pode mais Tropeçar Porque o vozão Está na cola E também Tem o Goiás Um pouquinho mais Fora da cola Mas está na cola E eu vou falar Porque é meu time Então vou falar do Goiás Já que está ali Na sexta colocação Beleza pessoal Então tamo junto Eu me chamo Fernando Bastos Aqui eu falo Sobre os times Da série B Do futebol brasileiro Não deixem de curtir Se inscrever E ativar o sininho E também Se você ainda não Nos segue Nas redes sociais Não deixem de seguir O nosso trabalho Show Combinado Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau